E aí pessoal, Beleza, Bora continuar de onde a gente parou do último episódio, É, Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva, Não esquece de deixar o seu like, De alguma coisa de coisa, beleza? Bicho piruleta, Errei, Caralho de uma cavalhota, E pessoal, Eu vou fazer, Eu vou, Fazer outras séries, tá bom? Calma, Fiquem tranquilos, É Thiago, Só tô precisando de sua ajuda aqui, Tirando a perninha, Ele perde o Felipe, Isso, Isso, Haha, Ficou na perninha, Dá o cover aí, Vai, Vai, Desculpa, É que ele é blindado, Ele é blindado, Desculpa, Vale, O منo, Só corre, Só corre, Só corre, Só corre, Opa, Tem munições, Só, Corre, Ae garoto, Só vai, Opa, Tem munição, Corre, Não, Tem um bicho que grita ali em cima. Mata ai? Ah é, mata até. Deixa eu pegar a minha sniper. Tem sniper? Não. Eles não poderão nos deixar, huh? Vamos, Thiago. Deixa esses babaca pra trás dele. Ele vai atrapalhar a gente. Pronto. Vai lá. Ah, levou um mongol esse maluco aqui. Ai! Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Tarde. Vamos encher com a mulher, vem. Mano de otário. O otário. O otário. Ah, tá. Lembrei como é que faz pra vir o jogador. Não sei que barulho. Ah! Eu dois irmãos e os Darth save não têm ninguém, mas pra Sonic. Tudo bom. Ah tá bagulho meio que assim? Ah! Ai, cara, eu preciso da sua ajuda Socorre Socorre, Thiago Cara, eu tô preso Não tem como eu sair daqui, entendeu ainda? Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara! A gente vai falhar, então Pronto Tinha que matar ele Atingi Minição, que delícia Eu deixei o bagulho lá pra trás Tem aquele bagulho ali naquele gordinho ali pra trás Ah, tem outro aí na frente Surpresa, mothafucka Caralho Caralho Caralho, eu sou muito filha da puta Eu saí da frente Morreu 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 Corre, corre Meu boneco não quer correr Morri Toma porra Putaria, mano Pula pra cá Você consegue pular aqui? Não Morre Morre Caralho Morreu A gente pode fazer a mesma coisa, hein Atrair aquele gordão pra cá E ficar dando tiro nele pra mim, né? O foda é o do sobrevivente que ele não dá munição de novo Ah, não? Não Nossa Dá pra atirar dele daqui, ó O gordão Não Eu vou atrair ele daqui, ó Tá Tá Corre, velho Cadê? Tá bom Vem? Tá Tô matando ele aqui, só É Morreu Morreu Matei Bom, nem gastei munição Já dá Fica todo fio de munição, gastei pra caralho Eu sou muito animal, né? Estranho Eu não consigo correr aqui, ó Não dá Não dá pra correr Essa paradinha Na ponte Zinha Munição, munição, munição Eita Não dá pra correr Helena Oh, oh, peraí, peraí, peraí Ué? Ah Ah Não pegou Peraí Peraí Uh, não consegui Não consegui Não consegui Eita Eita Vai, 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 vai Rápido, vai, rápido Ah 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 Por aqui Uh Uh Ele é braço Ah Não Puta Quem se fode Socorro Leon Eu preciso de sua ajuda Socorro Socorro Tare Tare Ai Consegui Boa Eu preciso de uma planta Uma planta branca Claro Mais ideia do Cap Com a minha ajuda aqui Como tu não vai conseguir Tem um gordão vindo ai, viado Meu Deus Não Não Acabou a munição Não Acabou a munição A De chefe De fuga Não De fuga Não De fuga Bum Tô vendo um bicho muito forte do exército aqui. Acabou a minha munição, hein? Ah, é o Explot. Explot? Sei lá, tem um nome aí que é um leão. Nossa, acertei o cara de magno daqui. Nossa! Muitos snipers, tem snipers. Agora são elas, né? Vai ter um cara de explosivo. É só uma nova, hein? Ah, Deus! Mentira, olha, tu não morreu. Vamos, filho, vamos, filho. Ah, aqui, tem um coisa aqui, um símbolo aqui, ó. Olha, Thiago, burro. Nossa, peguei de longe, hein? Boa. Espero que não venha outra explosiva. Opa. Alguminha sendo elaborada. Ah, nunca pensemos que isso ia passar. Certo... Acho que isso deve ter a viajada. Ah, virou um Explot, cara. Vamos, o que começa? Entendi, vale. Vai, 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 filhão, vai, filhão. Vai rapidão. Tem alguém vindo? Vai, 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 vai. Caralho, o país quebrou a mão. Caralho, meu, não tá ardendo. Come dinamite aí, otário. Já tomou tanto. Tomei. Acho que agora a gente vai ter que correr, né? Caralho, caralho. Não pode errar. Só correr, só correr, só correr, só correr. Au! Ai, 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 eu caí também. É só, vai girando, girando aí. Eu fui de tu, eu caí também. Aqui, o que eu faço aqui, ó. Uma granada. Ai, ai, vai virar um explote. Ai, vai virar um explote. Ai, vai virar um explote. Essa foi. Foi. Nossa. Morto. Ahh, tem outro aqui de arma. Um bicho aqui em cima. Bicho pra caralho, viram lá atrás. Fala, Thiago, só eu que estou fazendo a força, filho. O que eu estou fazendo, cara? Agora, venha! O que? Helena, corre! Eu... Quero tirar. Ah, não acredito. Aí é pra sair do mundo já. Caralho, né? Porra, de novo! Caralho! Seguiu! Vai, 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 vai! Vai, filho! Siga, vai, vai! Dei uma moradia. Vai, fica olhando pra trás não, filhão. Tô de sacanagem com você nunca parado. Ah! Vamos ver o que vai acontecer hoje. Ah! Oh Deus! O que nós fazemos? Diga se eu sei. Pô, que água mal feita. Aqui tem um bolsão. Hum! Valeu! Que isso? Tem outro bolsão aqui, tem outro bolsão. Que isso? Aí o papai não aguenta. É muito. Dá vontade. O Silvio vai me agarrar. Oh, Jesus! Não é por aqui não, né? Por aqui. Eu já ia entrar em desespero. Tem outro bolsão ali. É bolsão? É bolsão? Ai! Já agarrou. Nossa, deu um soco de barra. Vai meu querido, vai meu querido. Tem um bolsão aí? Leca! Tem! Calma aí, calma aí, calma aí. Aí, meu mulher! Sai, porra! Sai, porra! Olha só aí, fica demorando 3 anos essa merda aqui, ó. Pra ele voltar a nadar. E aí? Ai, meu caralho! Tá morto o desgraçado! Não se mexe não! Tá morto o meu! Vai, 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 filha! Uba! Uba! Vou salvar não, Thiago! Dá coisa, mano. Vem, 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 tá? Vou fazer isso. Tá. Ficou assim, mano. Tô vendo o resto. Eu apertei B pra ela te gritar, mas quando ela vai gritar de badalho... Eu apertei B pra ela te gritar. Eu apertei B pra ela. Ua! Não é meu dia feliz. Hum... Ai, que bebista. Au! Vai os dois, velha. Ah, 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 ah. Agora é o charfineiro, né? Nossa, paguei isso. Eu vi que o charfineiro lá. Nossa, por que o olhinho do tubarão é ali? Ele era o personaleiro disso. Só não desliga, mané. Só não desliga, mané. E... Um movimentinho e fechinha a mais. Um braço. E desligar a mané, filhão? Só um pause aí. Não adianta, né? Não adianta, né? Ai... Agora o bicho tá todo cego, igual a tua bunda. Caraca o teu cu. Tem que te dar cor, velho? Cuidado, aquela coisa ainda está aqui. Ok, eu vou encontrar um lugar para subir. Helena, você pode fazer algo sobre essas barras? Eu posso tentar. Espere aí. Eu acho que isso pode ser o fim. Aqui, olha. Olha só. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Agora eu tenho que ficar ligado, hein? Olha, me vira, hein? Certo. Fale. Fale. Fale, filhão. Fale, filhão. Fale, filhão. Fale, filhão. Ainda bem que você estava ali para me salvar. Helena, eu preciso de um backup. Helena? Fale, filhão. Fale, filhão. Helena, eu tô com o cuco na mão. Helena? Ah! Fale! Fale! Helena... Helena? Filhão. Tem um símbolo lá atrás, tábio? Um? Um, uma... Um... 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 Eu até esqueci um barrilzinho aqui, ainda bem que eu voltei e aí e aí e aí e aí Aqui ele escorre, né? O outro lá ele não... Não corre, é. Ele já poupa milhão, né? Pronto, eu vou terminar o vídeo aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!